A luz tá escura, tá sim, vamos clarear aqui o negócio, tá ao vivo já, chama a NASA, vamos lá, morequinho ó, olha aqui, tá vendo que aqui tá uma sombra, ó, fixa ali, pessoal, vamos entrando, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa aula, aí, isso, puxa aqui, meu amor, fazendo favor, isso, aí, tá, salva desse incrível, 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 vamos ver se hoje eu não esqueci nada, né, eu acho que tá tudo ok, como é que vocês estão, como é que passaram, quem estava na nossa aula de segunda-feira, viu que hoje a gente vai aprender a fazer outra tag, maravilhosa, a gente avisou na aula de quarta-feira passada que a gente ia começar um pouquinho mais tarde hoje, né, a Tainé já chegou, bem-vinda, galera, isso aqui tá aparecendo no vídeo? Não, 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 ah, mas eu vou mostrar pras meninas então, mostra mais, olha lá, não tá aparecendo? Jane e Gabriel, bem-vinda, Patrícia, bem-vinda, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu montei aqui, só que o enquadramento não pegou, olha que legal, gente, isso aqui foram as peças que nós já fizemos nas nossas aulas aqui online, que é o cavalinho, né, de balanço, o pinheirinho de Natal, e aí nós temos essas bolachas de madeira que a gente usa pra tantas coisas, né, pra fazer tábuas de frios, essa aqui eu invernizei, ó, que linda que ela ficou. Boa noite, Rita. Tá vendo? Ó, aqui, aí você monta um espaço, você pode colocar aquele fiozinho de LED, uma luzinha de Natal, fica bem bonitinho, né, legal. Vamos esperar o pessoal ir entrando, como a gente costuma fazer, ó, deixa eu colocar mais aqui, faz um print pra vocês, ó, terem de inspiração, montar um, um, um ambientezinho assim, ó. Assistindo sem bilhete. É, isso aí, garota, sem bilhete. Quem chegar atrasada na aula agora, eu vou mandar bilhetinho, tá? É verdade, o quê? É verdade esse bilhete. Vamos lá, vamos preparar nosso material, vai forrando a mesa aí, vai separando os pincéis, papel e caneta na mão, cortando a manga da camiseta do marido, mais uma que já vai pra limpar os pincéis. Quem aí ainda não cortou, corta. Não vai usar mais não. Queria que vocês viessem a cara do Rogério nesse momento. A gente é sempre surpreendido. Olha, gente, eles têm, o avô de vocês, têm umas camisetas de estimação? Use para tirar e fazer betume. Tirar a tinta do pincel. Karen, bem-vinda. Ó, gente, a Karen que ajuda nós aqui no online, que me salva quando acontece. Se tiver alguma coisa no site, reclamem pra ela. Ah, Karen, ó. Vamos lá? Que horas são? Cinco minutinhos. Então, nesses cinco minutinhos, antes de nós começarmos o nosso passo a passo, eu quero já te falar que nós não vamos ficar só com essa peça, porque essa peça é muito rápida. Então, eu vou te dar um plus. Plus, o que fala? Um bônus. Nós vamos aprender mais... Isso aí. Não sei se é plus, enfim. Nós vamos fazer mais uma técnica hoje. Que também é rápida. Então, nós vamos fazer duas peças. Essa tag e uma penca de pinheiros de Natal, que eu ainda não fiz a minha. Então, nós vamos fazer juntas, que é o que eu vou usar na minha casa. Combinado? Tá bom? E aí? Então, vamos lá. Ó, quem está aqui pela primeira vez, quero pedir que coloque o nome. Oi, Sônia! Ah, lindeza! Ó, quem está aqui pela primeira vez, coloca o seu nome e a cidade que você está nos assistindo. Tá? Eu vou lhe apresentar. Eu tô vendo. Eu tô vendo isso. Então, Teca. Teca, nós precisamos conversar, Teca. Tu viu? Num quarto, não me dá presença e ainda corta minhas roupas. Essa surpresa, assim, acontece. Mas vai ter mais tempo pra frente. Ô, Edna, eu coloquei a igrejinha aqui hoje no nosso cenário, pra podermos pedir isso pra vocês, tá? Se vocês querem, depois, uma aula de igrejinha. Então, hoje nós temos bastante assunto gostoso pra conversar, pra vocês escolherem. É vocês quem definem. Porém, tá muito calor, pelo amor de Deus. Meninas, tá atrapalhando o som da rua? Porque tá muito calor. E tá entrando uma brisa tão gostosa. Se fizer muito barulho, Meire de Novo Hamburgo. Primeira vez, Meire, aqui na nossa aula. Bem-vinda. Somos vizinhas, né? Porque Canela é pertinho de Novo Hamburgo. Fica com pera não, amiga. Fica com pera não. Não dá pra ouvir? Ó, então vamos ver o seguinte. Nós vamos deixar a janela aberta aqui, mas a gente tá com a... Bem no centro de Canela, do lado da Catedral de Pedras. Então, o fluxo de ônibus, de carro é grande. Se vocês perceberem que o som fica ruim, até eu falo alto por conta disso também. Primeira vez de São Paulo também. Aí, você me avisa que a gente fecha, tá bom? Primeira vez de São Paulo. Ju, bem-vinda então, Juliana. Minha aluna agora, a partir de hoje, tá? Nossas aulas são toda segunda-feira agora, até o final do ano. Nós vamos ter esse encontro. Toda segunda e quarta à noite. As aulas são gratuitas. Não vai precisar pagar nada da aula. A aula vai ficar gravada aqui no nosso feed. Se o Rogério tá sempre aqui com a gente, quem já é aluna antiga aqui sabe disso. Porque se você tiver dúvida, eu estiver fazendo a peça, a técnica, ele vai lendo e eu vou tirando as dúvidas de vocês em tempo real, tá bom? Isso também é muito bacana. Beleza? Oi, Miriam! Miriam de Votuporanga. Caxias! Bem-vinda! Certinho? Dois minutinhos. Ó, então, pra quem está aqui pela primeira vez e ainda não nos conhece, Rogério e eu temos a Casa do Artesanato aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, bem do ladinho da Catedral, tá? Nesse fenômeno maravilhoso que é essa igreja, né? É linda! Então, nós resolvemos ter essas aulas online, porque nós temos também a nossa loja online. Então, o site que é esse que tá fixado aqui nos comentários, se você não conhece, entra, super vale a pena. A produção das peças de madeira, de pinos, de MDF, é toda a produção nossa, tá? Então, nós somos uma loja de fábrica. Os preços são incríveis. Temos algumas condições de frete grátis pra algumas regiões aqui do nosso país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Então, não paga frete nas compras acima de R$199,90, né? Isso. E nós resolvemos fazer a aula pra que você pudesse também nos conhecer. Porque hoje nós sabemos que, apesar da internet estar aí dominando o mercado, existem muitos picaretas, existem muitas pessoas que não cumprem com o que promete, que vende um produto, entrega outro. Então, eu acho que isso que nós resolvemos fazer é pra que vocês realmente nos conhecessem, conhecessem a nossa empresa, que é uma empresa familiar, séria, e que a gente trabalha, assim, a nossa família pra atender a sua família. Então, é esse elo que a gente quer criar com vocês, como nós, graças a Deus, conseguimos criar nas nossas lojas físicas. Que a gente tem a loja de Votuporanga, nós não estamos presencialmente lá, mas temos uma equipe toda, uma turma muito bacana pra atender vocês. E presencial aqui no Rio Grande do Sul, em Canela, Rogério e eu. Tá bom? Então, agora, você que só comprava o online, também consegue ter esse elo com a gente através do Instagram. Ok? Vamos lá? Podemos começar? Tem mais? Vamos pro nosso passo a passo? Vocês que mandam, podemos começar? Todo mundo já com o material preparado? As tags? Vamos? É rapidinho. Bem rapidinho. Se eu não esqueci nenhum material, eu tenho que ficar parando. Eu coloquei aqui o... Ô, moreco, pega pra mim, por favor, uma porcelana. Eu peguei, mas ela não tá aqui. Ninguém pegou. Tem certeza que eu peguei. Ó, eu vou passar pra vocês a lista de material que a gente vai usar, porque aí fica mais fácil, tá? Pra vocês irem fazendo print. Conseguiu? Não. Porcelana? Não. A tampinha é a cor de rosa? Ali em cima, amor. É, ó. Porcelana. Aí, garoto. Calor demais hoje, gente. É dessa aqui que ela tá falando. É, essa daqui. Ó, então nós vamos utilizar a tinta porcelana. Faz print. Ela é a cintilante. Ela tem um brilhinho bem sutil, tá? Como a gente tá fazendo uma peça de Natal, então eu vou fazer com a cintilante por conta do brilho. O número da cintilante é a 959, tá? Ele é bem clarinho. Ele é um creme mesmo, um off-white. Aí, nós vamos utilizar ainda, pra fazer a nossa tag, a cintilante púrpura, que é a 550. Depois, nós vamos utilizar a cintilante 991, que é o chá verde. Esse verde bem clarinho. De cintilante vão ser, então, essas três cores, tá? O púrpura, o porcelana e o chá verde. De cintilante. Aí, nós vamos utilizar também a acrílica fosca 513, que é o verde musgo. Depois, nós vamos utilizar aqui praticamente todas as aulas. Quem nunca tinha trabalhado com esse produto, eu tenho certeza que tá amando, que é o betume da Judéia em cera. Boa noite, Rose. Bem-vinda. A Iracy, boa noite, Ira. Ó, a Ju. Isso aí, galera. Bora fazer arte, tá? Então, o betume da Judéia em cera, ok? Esses são os materiais que nós vamos utilizar, então, pra fazer a tag da caminhonetinha. E aqui, eu peguei... Eu peguei... Eu não sei, eu peguei junto com o... É, amor. Eu peguei junto com a porcelana. Eu não sei onde que eu coloquei. Aqui. Eu peguei a palavra Mary Christmas, que saiu, e tem o Feliz Natal, tá? Depois vocês podem... Nós vamos escolher juntas qual que a gente vai colocar na tag, tá? Primeiro passo que nós vamos fazer, como eu sempre falo aqui nas nossas aulas, o nosso MDF, ele vem bem lisinho, tá, gente? Não tem nenhuma rebarba, não tem nada que precise lixar o MDF. Então, nós já vamos direto com a aplicação da tinta acintilante. Não precisa preparar, não precisa passar fundo. Você vai direto com a tinta, que vai ser a tinta que nós vamos usar, tá? Keila, mas e se eu não for usar a tinta acintilante? Aí, vai depender da tinta que você for passar, se ela vai ter necessidade de fundo ou não. Se for a chalk paint, também não precisa, tá? Ah, é PVA. A PVA, você... Eu indico que você passe uma base acrílica no fundo por conta da cobertura dela, que não é uma cobertura tão legal, tá? Ela é mais ralinha, a tinta PVA. Independente da marca, tá? É o tipo da tinta mesmo. Aí, aquele rolinho que eu já mostrei pra vocês aqui, que a gente usa bastante, que vem o trio de rolinho no pacotinho, tá? Ó, aí eu vou correr... Deixa eu colocar aqui mais perto pra vocês verem. Eu vou correr o rolinho aqui. Quem tá com o material e tá pintando aí junto comigo, conta pra mim. Porque aí, se eu for muito rápida, vocês vão me cortando aí, tá? Vai falando. Estéreo atrasado. Não, chegou a tempo. Dá tempo. Corre lá e bota os materiais todos juntos. Vamos lá, vamos pintar. Estéreo, ó. Então, tinta porcelana no rolinho. E eu já vou com uma de mão. A tinta porcelana, a cintilante, eu não vou falar pra vocês que ela tem a mesma cobertura da chalk paint, tá? Mas, ela é bem parecida, bem similar. A cobertura dela, olha que bacana. Uma de mão não é o suficiente pra essa técnica. Mas, ela também não é rala como a PVA, tá? Ela tem uma cobertura melhor. Então, eu vou passar uma de mão. Vou acelerar a secagem. E aí, a gente passa a segunda de mão, ok? Enquanto isso, se vocês quiserem ir fazendo alguma pergunta, ou ir se apresentando... A Cláudia está aguardando o material dela. Acho que foi... Cláudia? Uhum. De onde, Cláudia? Manda aí a tua cidade. Manda de novo. Porque sai... Mas tem... Eu vi um Cláudia na... Mas saiu essa semana. Que saiu isso? Segunda saiu. Hoje saiu. Cláudia também. Na aula aqui tem bastante Cláudia. É? Provavelmente... Tânia! Eu tava esperando alguém comentar isso. Fala sério. Ficou boa a minha maquiagem hoje, gente. Eu troquei o tom da base, porque eu tava achando que eu tava ficando muito branca. Muito pálida. Cláudia, Benedito Novo, Santa Catarina. Hã? A do pedido. De Benedito Novo, Santa Catarina. Ai meu Deus, Cláudia, e agora? Não lembro, amiga. Mas saiu o Cláudia hoje, tô lembrando. Saiu. Segunda saiu e hoje saiu. Obrigada. Vocês gostaram? Me arrumei pra vocês. Orleans, Santa Catarina. Ó. Você que... Você acredita que tá dando aqueles bichinhos? Você tá vendo? Não. Tá dando aqueles bichinhos de luz. Você acredita? Não. Mas tá. Tá assim, Rogério. Ele tá... Ó, você tá mentindo pra mim. Não. Tô vendo nada lá. Gente, tá calor aí na cidade de vocês, porque olha, tá muito calor aqui. Alguém comentou de Campo Bom, né? Eu não tô acostumada com calor aqui. Campo Bom é muito quente, fica quente. Meu Deus. É do lado de Sapiranga. Rogério, é de Sapiranga. Ó, passei na lateral. Vou passar mais uma de mão aqui, tá? Mais uma de mão aqui em cima. Galera, vocês estão mandando aviãozinho pras amigas de vocês? Vocês estão convidando ela pra elas assistirem as nossas aulas? Se vocês estão gostando e se essas aulas estão fazendo a diferença, indica pra uma amiga, pra que elas também comecem a fazer. O artesanato faz tão bem pra gente, né? Fala sério. Tanto pra gente produzir, quanto quando a gente coloca ali na nossa casa. A casa fica tão mais bonita, tão mais aconchegante, né? A roupa de hoje tava linda, feliz. Ah, eu tava toda de pink hoje, gente. Você sabe que eu nunca tinha dado conta de tanta roupa pink que eu tenho no meu guarda-roupa. Aí, quando saiu aquela questão do filme da Barbie, eu pensava em colocar, aí eu não colocava, porque eu imaginava assim, eles vão achar que eu coloquei por causa do filme. Aí, outro dia, passou a onda do filme, eu comecei a colocar minhas roupas pink, aí o pessoal começou a elogiar, eu falei, eu vou andar mais de pink. Porque como eu sou muito branca, eu acho que o preto fica melhor. Então, pode ver que quase todos os meus vídeos eu não tô de roupa preta, eu sempre tô com alguma roupa preta. Quando não tudo preto, né, amor? O preto tá bem, eu acho, que em todo mundo, né? Você fica melhor de verde, porque teu olho é verde. Bom dia, Vânia! Bom dia! Meu Deus! Bem-vinda, Vânia! Ó, secou. Vou passar mais um na lateral. Ó, como eu falo sempre nas nossas aulas, eu poderia muito bem fazer isso aqui, deixar o passo a passo preparado, né? Ah, que nem eu fazia quando a gente tava na televisão. Aí, agora eu vou pegar a peça pronta, tá? Só que, por que que eu prefiro não fazer isso e fazer o passo a passo junto com vocês? Porque se acontecer... Eu só tô pintando aqui porque eu sujei, tá? Meu dedo tava sujo. Não é porque precisava de outra de mão, não. Olha, tem uma convidada de uma convidada. E aí, eu acho que é legal, porque se acontecer, como já aconteceu várias vezes, eu estar fazendo com vocês aqui a peça, dá algum imprevisto na hora, e isso pode acontecer com você aí fazendo na sua casa, então, eu já ensino você como solucionar o problema se acontecer. Por isso que, realmente, eu não antecipo nada das peças, eu vou fazendo junto contigo, pra que vocês sintam também que pode acontecer algum imprevisto, e aí, através dele, a gente até, de repente, criar uma nova técnica, tá? Acelerando a secagem. Quem não tem soprador, usa o secador, não tem problema. Aqui. Ô, Léo! O Léo de Rio Preto, meu amigo! Tudo bem, Léo? Saudade? Agora a gente vira... Nós vamos passar do lado, do avesso, uma de mão, ok? Uma de mão. A Odila. A Odila é lá do interior de São Paulo também. Aqui. Vamos acelerar. A parte de trás da tag, uma de mão é o suficiente, tá? Não precisa passar duas. É só pra gente não deixar ela no MDF cru. Aí. Então, a preparação da tag já está pronta, tá? Mamis entrou. Célia, bem-vinda. Agora, nós vamos para os apliques que vão na nossa tag. Então, vamos lá. Nós vamos usar aqui a caminhonete, que tá com pinheirinho. O trigo e vocês preferem que a gente use aqui, deixa eu colocar isso aqui, que a gente use em inglês ou em português, né? Feliz Natal ou Merry Christmas? Votação. Vamos lá. Merry Christmas 1, quem quiser. E Feliz Natal 2. Os três primeiros votos, pra gente não perder muito tempo, é os que vão ser, tá? Um ou dois? Vamos lá, quem vai ser mais rápido? Vamos lá. Funda, cheguei atrasada. Um. Um. Um voto pro Merry. Ixi, empatou. Vamos lá, pode empatar. Dois. Dois? Aê, Feliz Natal. Beleza. Não, deu dois, deu tudo empate. Um, dois, um, dois. Eu falei que eram os três primeiros, então. Então, mas os três primeiros, vamos lá. Não, mas... Número 1. Ó o Rogério. Dois. Um, dois. Então, na sequência, os três primeiros é o um. É o Merry? Um, dois, um, dois, um. Então vamos no Merry Christmas. Pronto, pronto, já deu um nó na minha cabeça. Ó, vamos lá, sobrou tinta, não desperdiça, por favor. Tá? Não jogue fora. Um, 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 um. Olha, eu até vi pra vocês, gente. Tá bom, então vamos no Merry Christmas. Teve o delay aí, demorou um pouquinho pro... Né? Não, mas a gente volta e confere. Ó, perguntaram ali qual... Arbítrio de vídeo. É, perguntaram ali qual que... Qual é a tinta de fundo. É a cintilante, na cor porcelana, tá amiga? Anota aí, porcelana. Agora, eu vou usar a tinta vermelhinha aqui, que é aquela que eu passei pra vocês, o púrpura, na caminhonete, tá? Aí vocês vão perguntar pra mim, Keila, pincel. Eu sempre pergunto, às vezes, na aula. Pra quem tá entrando aqui pela primeira vez, eu vou explicar. O pincel, eu nem falo o número, gente, tá? Porque o pincel é igual a boca do fogão. Você sempre vai ter aquela preferida. Você sempre vai pegar aquele pincel pra fazer tudo, não é verdade? Então, você vai pegar aquele pincelzinho que você gosta, que você já tá habituado a trabalhar com ele, e passar o vermelhinho, vou colocar aqui, o vermelhinho, vou pôr aqui. Tá aparecendo isso aqui, não, né? Não. Então, vamos pôr o vermelhinho na caminhonete, tá? Ó, posso passar assim? Tá pegando a imagem de pertinho, moreca? Vamos dar uma aproximada aqui. Vamos chegar mais perto aqui com o celular, tá? Ah, ligação de São Paulo entrando nessa hora, gente. Mas é uma cor de dois. Esse 011. Ó, posso passar assim? Pode. Posso passar assim? Pode também. Por quê, meus amores? Que vocês podem pintar do jeito que vocês quiserem, ó, fazendo bolinha, Sendo retinho, batendo o pincel. Porque aqui, nós vamos trabalhar com o betume, então não vai aparecer marquinha de pincel. Não precisam ficar preocupada, sabe? Muita delicadeza aqui nesse caso, porque aqui não vai influenciar em nada, né? Ah, eu vou pintar dentro dos buraquinhos aqui. Não, não precisa fazer isso, tá, galera? Ó, quando for preciso, eu vou falar. Aqui precisa, tem que fazer assim. O acabamento é importante. Aqui, isso vai ser indiferente, tá? A única coisa, se você ficar com muita, né, delicadeza aqui, você vai perder tempo. Não vai fazer diferença nenhuma no resultado final do teu trabalho, tá? Ó, se às vezes eles forem meio grudadinho aqui, ó, se vocês quiserem tirar também. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, ele sai, tá, galera? Ele é abertinho da caminhonetinha. Às vezes o corte do laser, às vezes a gente manda e não dá tempo de tirar. Aí você tira, tá bom? Feito isso daqui, ó, pintei a caminhonete de vermelha, tá? Que é o púrpura. Ó o brilhinho do cintilante aqui, ó. Vou acelerar até pra vocês verem um pouquinho mais do brilho dessa tinta. Que bonita. Marequim, o pessoal tá falando boa noite, né? O Marequim não tá nem respondendo boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Ó, olha o brilho. Tô prestando atenção na aula. O Rogério tá aprendendo, ó. O dia que eu não puder estar aqui na aula, o Rogério vai me substituir, tá, galera? Não vou não. Ó, feito aqui com o vermelho, nós vamos agora pro verde. E aí, eu já vou aproveitar e pintar a parte do trigo, que eu também vou usar o verde, tá bom? O verde. Esse R não sai da gente. A gente sai do interior, o interior não sai da gente. Ó, agora eu vou usar o chá verde, que é esse verde brilhantinho aqui, o cintilante. E o verde musgo, que aí, no caso, o verde musgo, ele é fosco, ele não tem brilho, tá? Lá veio o pincelzinho, mesmo pincelzinho que eu usei o vermelho. Pincelzinho comum, tá? Cerdinhas duras, aqui, ó. Cadê? Aqui. Tá dando pra ver aqui? Isso. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o verde clarinho, o chá verde, e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na caminhonetinha, ó. Vou batendo. Não preciso esco... Ah, Keila, eu prefiro fazer assim, ó. Ótimo, não tem problema. Vamos lá. Faça do jeito que você se sentir bem. Não vai diferenciar em nada isso aqui, tá? Ó. Beleza. Agora, olha o detalhe. Eu não vou secar aqui, tá? Eu vou, com o pincel ainda molhado, pegar um pouquinho do verde musgo, tá? E vou... Pra que ele dê essa mesclinha. Ó, não fique aquela divisa de tinta. Eu vou colocar o verde musgo e vou mesclando com o verde que ainda tá molhado. Porque eu não sequei ele ainda. Olha que legal, ó, gente. Que bonitinho. Que máximo. Eu adoro esse desenho. Eu acho o máximo, tá? Aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. No trigo também, tá? O pincel ainda está sujo dos dois verdes. Boa noite, Keila. Meninas e meninas. Boa noite, Rô. Rô, artesã. Bem-vinda. Boa noite. Ó, então, eu estou com o pincel sujo, com os dois verdes, tá? E aí, a gente vai batendo. E como ele está sujo, vou pegar aqui, ó. Vou pegar numa pontinha o verde escuro. Quem já assistiu nossas aulas, eu falo que isso aqui, ó, é carga dupla de tinta. Vou pegar até mais pra vocês poderem ver no vídeo, ó. No mesmo pincel, tem os dois tons de verde. Tá vendo? Ó, aí a gente vai batendo. Pra quê? Pra ficar essa mescla. Um lugar vai pegar o clarinho, outro lugar vai pegar o verde escuro. Ele vai ficando essa mesclinha, ó. Tá? Olha só. Que lindo, é a minha ideia da caminhonete levar árvore. Ah, é linda, né? Muito legal. É um dos apliques novos da coleção nova aí, de Natal. É, de Natal. E essa caminhonetinha, ela tem na nossa loja online aí, pra você comprar ela, a vulsa. E aí você pode colocar ela em qualquer peça que você já tenha aí na sua casa. Ou aquele pinheiro também que a gente fez, esse aqui, ó. Você pode montar o cenário com a caminhonetinha. Peraí, o povo vai levantar o celular. Ó. Tá vendo que legal? Então, você pode fazer a caminhonetinha. Eu vou virar até desse lado. Olha que legal, ó. Uma sugestão pra vocês, tá? Olha que bonitinho. Olha que lindinho que ele fica. Tá aí. Tá? Bom. Feito isso aqui, ó. Já abati o verdinho dos dois, das duas cores. Então, ele fica bem mescladinho. O pinheirinho também, ele ficou bem mescladinho, bem bonito. Agora, eu vou acelerar. E, ó, gente, coloquei tão pouquinho a tinta e não é que ainda sobrou? Vamos lá, vamos guardar, tá? Professora, tem que ensinar direitinho. Nada de desperdiçar produto, nada de jogar tinta fora. Sobrou, guarda. Não desperdiça. Um pouquinho de tinta, vocês pintam uma peça, tá? Aí, nós vamos acelerar a secagem. É muito rápido, por isso que eu resolvi fazer mais uma peça além dessa. Porque eu falei, ah, eu vou despedir muito rápido das meninas hoje. Não, 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 não. Vamos ficar mais um pouquinho juntas, tá? Aí, eu vou usar agora o betume em cera. Quem aí já tem betume em cera, já trabalha com betume em cera? Só coloca ali, eu. Eu. Porque se você ainda não trabalha com esse produto, por favor, comece, você vai amar, tá? Eu vou pegar aqui, acho que agora eu vou pegar um papelzinho. Vou rasgar um pedacinho de um papel. Que o betume e a pátina... Ainda bem que é o papel, né? Se não fosse mais uma camiseta hoje... Eu ia só vir perdendo nessa aula. Verdade. Tem mais algumas ainda que eu vou... Já bem que é o papel, né? Pathy, você não usou? Ah, o dia que você usar, pior que você vai viciar nesse produto, ele é maravilhoso. Tudo você vai querer passar betume, gente. Ó, tá, pega um papel, um jornal. Aí pode usar jornal, tá? Pro betume, não tem problema. Você vai colocar um pouquinho aqui de betume no papel. Isso, não corta a camiseta do teu marido. Por que que eu vou usar o betume? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Vou mostrar aqui de perto, ó. O betume tá no papel. Aí o que que vai acontecer? Ele... O que tem a voz? Tá engraçadinho. Ó, o papel, ele vai absorver esse óleo do betume, tá? Então, tanto a pátina em cera, quanto o betume em cera, eu gosto de colocar num papel. Qualquer, gente. Sufite, papelão, pardo, qualquer papel, tá? Que vocês tenham aí. Nada de especial. Aí eu vou pegar o mesmo pincelzinho que a gente usou até agora, tá? E eu vou passar o betume no pneu da caminhonete. Ó, vou batendo. Se vocês não tiverem conseguindo ver o detalhe, vocês avisam, que aí o Rua aproxima, tá? O celular. Vocês que vão mandando aí. Vão coordenando. Ó. E agora eu vou fazer detalhezinhos aqui. Então, é legal que vocês consigam pegar bem direitinho, tá? Ó. Aí eu vou fazer o quê? Porque a caminhonetinha aqui, tadinha, tá velha. Tá meio enferrujada aqui já. Então, eu vou com a pontinha. E só essa sujeirinha mesmo. Só um pouquinho do betume, ó. Que charme, gente. Ela é muito fofa, essa caminhonete. Eu já tô bolando a coleção de férias. Vocês vão amar. E tem essa caminhonetinha na coleção, só que ela não está carregando um pinheiro de Natal. Vamos ver se vocês adivinham o que é que ela está carregando. Ó, a Keyla. A Keyla não aguenta, né? Vamos chegar assim aqui. Aproxima, por favor. Isso. Isso, moleque. Chega mais pertinho. Vamos chegar aqui. Ó, vou fazer um pedacinho pra vocês verem. Ó, só. Coloquei o betume só na pontinha. Tá? Agora... Acertou, Sandra! Meio óbvio, né, Sandra, também. Mas ela vai ficar muito linda, gente. A coleção de férias vocês vão amar, assim como a de Natal, viu? Ó. Se vocês estão vendendo essas peças pro Natal, se preparem porque vocês vão vender peças agora o ano todo. Ó, a caminhonete. Qual que foi a sugestão que tu deu que eles estão falando prancha de surf? Moreco. Moreco, porque a caminhonetinha tá com a prancha de surf na coleção de praia que a gente fez. Ah! Eu já tô soltando um spoiler pra ela. O Rogério não tinha percebido que eu já tava contando pra vocês. Porque eu tô olhando a câmera aqui, arrumando, e eu fugi do assunto. Ó, passei um pouquinho também, tá? Ótimo. Aí nós vamos dar uma envelhecidinha aqui também. Mesma coisa. Pouquinho, tá, galera? Bem só, bem sutil, ó. Faz de conta que tá meio velho. Ó o óleo do betume soltando aqui, ó, no papel, tá vendo? Que ele vai absorvendo aqui, ó. Tá? Batendo aqui, aleatoriamente. Sem segredo. Só pra não deixar esse verde muito regateiro, assim, muito falhafatoso. A gente sabe, é muito discreta. Só que não. Pronto. Ó, apliques prontos. Ok? Agora nós vamos para o Feliz Natal! Não, é o Merry Christmas! E aí, o Merry Christmas, nós vamos usar o Acrypuff vermelho. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar o Acrypuff aqui na bandejinha. Vocês já viram eu fazer isso aqui, tá? Pra quem tá entrando pela primeira vez aqui na nossa aula, vou fazer de novo. Com o dedo, porque eu não quero muito excesso, eu não quero que ele fique muito alto, a palavra. Então, eu vou com o dedo e vou fazer isso aqui, ó. Dando leves batidinhas. Um lugar vai ficar mais altinho, outro lugar vai ficar menos, pra que fique bem natural. Keila, por que que você não tá usando o pincel aqui, hein, menina? Por que que você tá indo com o dedo? Gente, se eu for com o pincel, eu vou borrar a palavrinha aqui, o pretinho do laser, que, pra nós, já fica de acabamento. Então, como as nossas peças, elas são cortadas no laser, quando a gente não pinta a lateral, ó, já fica o pretinho, já fica um acabamento, tá? Ó. Eu usei o Acrypuff e ficou show? Ficou, né, Tere? Fica muito lindo. Ó. Ele dá um aspecto, parece que de um tecido, né, não é de uma tinta, o Acrypuff, ele dá um relevo diferente das tintas dimensionais comum, tá? Ó. E na Páscoa, a gente usa muito também, porque ele imita o chocolate, ele imita uma cobertura de morango, ele imita o chantilly. Então, as nossas peças de Páscoa também, a gente vai usar muito o Acrypuff, vocês podem, é um produto que vocês vão comprar, vocês não vão se arrepender, tá? Como eu sempre falo aqui, quando eu falo pra vocês, ah, isso precisa ou isso não precisa, é, realmente assim, isso aqui é um produto que você vai usar sempre, não é só no Natal. Agora, nós vamos ver a mágica acontecer, o Rô vai deixar o celular bem pertinho e vocês vão ver ela começar a crescer, né, expandir com o calor do soprador, mas não tanto, porque eu usei o dedo e não direto a bisnaguinha. Ó. Vou sempre movendo, assim, o soprador. O que que aconteceu? Pegou fogo no papel? Não. O que foi, moleca? O que que foi? O aplique, tá faltando o R. Cadê? Cadê? Rogério escreveu errado. Mary? Ixi, mano. Quem viu? Foi. Quem viu? Quem viu que é a segunda vez que o Rogério faz isso comigo e eu pinto e não vejo? Cristo Senhor, vamos pro Feliz Natal. Ainda bem que você viu, quem foi a pessoa? Amiga, muito obrigada. Vamos para o Feliz Natal. Salvando. Salvou a gente. Vamos para o Feliz Natal. Meu Deus. Quem comprou hoje, levou errado? Vai ter que trocar, moleca? Eita, meu Deus, meu Deus. O que eu faço com esse rapaz? Tá vendo, Teca, se eu não tenho que cortar as camisetas dele? Não presta atenção. Não. Mas essa arte, você já foi? Você já mandou ela? Buscou? Não sei. Não, no site eu acho que não foi pra ninguém. Não, não foi, foi a anterior, foi a que tinha ali, não foi, não foi. Mas quem veio pessoalmente comprou errado. A Mari, que veio, a Adri. Não, não, não. Sem morena. Não deu tempo, não deu tempo. Não deu tempo. Tenho certeza. Mari, você tá na aula? Tua palavra tá escrita certo? Ai, gente, eu nem vou cortar nem, olha, eu vou falar. Agora eu vou cortar mais camiseta. Você vai ver, Rogério. Se prepare. Lasquei. É isso aí mesmo, é verdade, Teca. Ela tá me enlouquecendo. É, é verdade, hoje foi uma loucura aqui. A gente correu bastante na loja, graças a Deus. Tá sendo muito gratificante. Manda o R pra mim. Não, mas não chegou aí, eu acho. Vou mandar o R separado. Não, o que é pior, gente? É, comprou Feliz Natal. O Rogério que fez errado ou eu que tô pintando e não vi que tava errado? É, os dois. Eu não me atentei. E os dois olhando. Eu não me atentei. Vamos lá, comprei. Ah, ainda bem, hein, Mari? Isso, velho. Então vamos lá. Vamos expandir o Feliz Natal. Era pra ser Feliz Natal, hein? Perdi o carrinho. Esse menino. Aí. Ó. Olha como que eu falo que ele parece um tecido, né? Ele fica meio... Ele fica alto, mas ele não fica aquela coisa muito grosseira. É, nesse caso, parecendo chantilly ou parecendo um doce. Não. Ele fica com uma textura como se fosse, ó. Como se realmente fosse um tecidinho, alguma coisa assim. Tá bom? Ó. Eliane, oi. Tudo bem? Ó. Agora nós vamos finalizar, então, a tec. Tá? Peraí. Pode voltar o celular lá. Devagarinho. Vamos finalizar. Pra gente ir pra nossa próxima técnica. Vocês querem, né? Vocês já querem falar tchau pra mim? Vocês não quiserem, a gente faz na segunda-feira. Ó. Agora, com o... O estilete... Não foi caso alguém cheguei. Nós vamos só... Raspar a lateral. É opcional. Quase todas eu faço, porque vocês perceberam que é um estilo que eu gosto. Né? Que ele dá essa pegada mais rústica. Mas não é obrigatório. Tá? Se vocês falarem, ah, eu vou deixar sem lixar. Deixar tudo lisinho, porque ficou bonito. Ficou bem pintadinho. Pode também. Rogério ainda tá confirmando que a palavra tá escrita errada, tá? Não, tá certo sim, porque ela comentou aqui. Ele passou de olho. Ah, porque a perninha do OH disfarça bem. Não, não. Mas faz total diferença. Tá diferente, ó. Aqui, ó. A errada é essa, ó. Pega a erradinha. Não, pega não. Deixa eu falar. Vou consertar isso. Esse, olha, esse erro de gravação aí, moreca. Esse foi pra catar. Me confundiu. Aham. Você me confundiu. Foi a foto que tu mandou. Eu acho que essa aula, acho que essa aula você faltou. Faltei no inglês. No inglês. Se a Carla tiver na aula hoje, eu não vi se ela tá. Eu acho que tá sim. Se a Carla, Carla do céu. Você viu? Errei que feia do inglês. Feia, amiga. Aí. Vou tirar isso aqui só pra... Daqui a pouco eu derrubo. Coisas da Tati, farmhouse. Cheguei atrasada. Tudo certo. O importante é que chegou. Isso aí. Vai ficar gravado depois o início. Você só perdeu uma palavra nova que o Rogério criou? Não, e não perdeu não. Vai ter mais uma peça que ela vai fazer aí. Uma nova palavra que o Rogério inventou no dicionário. Mas tá tudo bem. Agora a gente vai colar. O pessoal tá cobrando aí a aula dos anjos. Sim, vamos. Vocês vão decidir, tá? A próxima aula. Porque nós temos segunda e quarta da semana que vem. Aí eu tinha imaginado em algumas coisas. Eu vou passar pra vocês. Se vocês concordarem, a gente já coloca em prática, tá? Os anjos, assim, ó. Nós estamos espalhando anjos no nosso país. Tô muito feliz. Tá saindo muito. Gostei mais dessa camaradinha do que o da peça que eu demonstrei. Amei. A palavra... A palavra que eu errei. Merry Christmas. Ele não colocou o R. Ó. Então agora nós vamos colar, tá, galera? Cola instantânea número 2. Tá? Amiga, assiste lá no início da aula. Sorte que olhou antes de colar. Nossa, sorte que ela falou pra gente aqui. Que a nossa amiga tava atenta e comentou. Porque talvez você viu pessoas que viu e não comentou. Vocês comentam, gente. Vocês nos ajudam. Por favor, não tenham vergonha, não. Ó. Aí... No trigo também, tá? Não coloca muita cola. Porque se a cola vazar, ela vai ficar com aquela marquinha. E como nós não vamos envernizar a peça... Porque se vazar cola, o truque é você passar um verniz brilhante. Que aí ele vai tampar, tá? O brilhinho da cola. Mas como nós não vamos envernizar a nossa peça, a gente quer ela nessa pegada mais rústica, mais fosca. Então, pouca cola pra que não corra o risco. Eu tô colando de cabeça pra baixo e espero que esteja retinho, né? Eu vou virar agora o Feliz Natal. Não vamos correr riscos, não. Aí. O brilho tá tão sutil. Agora eu virei pra mim aqui o pinheiro de Natal. Tá com um brilho tão bonitinho, gente. Eu quero que depois, se não der pra fazer agora o vídeo na nossa aula, depois eu vou ser obrigada a fazer um vídeo nos stories pra vocês verem. Aí vocês salvam ele, tá? Vocês podem salvar no celular de vocês também os vídeos. Ó. Sabe aquela bandeirinha que tem ali? Vocês clicam naquela bandeirinha depois que tiver no feed? Que vocês salvam os vídeos pra vocês assistirem depois. Na tua galeria. Ó. Certo? Agora nós vamos fazer o laço. Não vou me atentar muito aqui no passo a passo do laço. Porque eu também já ensinei vocês fazerem, tá? Então eu vou explicar, mas não tão demorado. A gente vai fazer aquela famosa gravatinha. Ó. Tá? Já quando vocês forem cortar, imagine aqui a linha, né? Mesma altura. Aí a gente vai cortar. Com o sisal mais fininho. Não vou usar o grosso aqui, tá? Na aula passada, na verdade foi da Rena. Nós fizemos com o sisal grosso. Esse daqui nós vamos fazer com o sisal fino. Que também a gente tem aí na nossa loja. Pra quem não consegue vir aqui na loja pessoalmente, tem na loja online os dois sisal. Esse que é o fio fininho e esse. Ele é bem grosso, ó. Tá? Aí nós vamos unir. Essa gravatinha aqui, ó. Une. Dá aquela franzida. E como a fita é aramada, então ela já vai ficar bem firminho aqui. E ela ensina a amarrar com os dentes. É, aí, cuidado, tá? Quem assistiu as primeiras lives sabe por que a gente tá brincando aqui. Ó, comecei a assistir suas lives, me apaixonei, Rosângela. Obrigada, Rô. Bem-vinda. Bem-vinda mesmo. De onde você é? Ó. Já corta o sisal. Já vou fazer a pontinha do laço. Ó. O lacinho, galera, quem tá entrando pela primeira vez, assiste lá a nossa primeira aula da tag, que foi da Rena. Eu ensino devagarinho, faço, desmancho, tá bom? Não vamos nos atentar muito a isso, porque isso já está gravado. Então, vamos dar sequência, pra vocês irem aprendendo sempre coisas novas, tá bom? O que a gente vai colocar aqui, da argolinha, ó, tá? Eu também vou colocar o fininho. Mas, aí, o que eu falei, pode escolher se você quer o fininho, se você quer o mais grossinho, tá? Não, o outro foi o mais grossinho, esse aqui eu vou fazer o fininho. Pra você poder ver a diferença. Coloco, ó, a argolinha. Bacabal, maranhão. Olha. Aí, puxo. Corto. E vou dar um lacinho aqui, ó. Um nó, na verdade, né? Vou dar um nozinho aqui. Isso. Feito isso, corto. Ó. Tá? Esse é o modelinho, que depois eu vou mostrar que o outro é diferente, pra vocês poderem ver as diferenças. E cada um escolheu aquele que mais te agradou, tá bom? Agora, com o sisal fino, você vai pegar um metro e meio, abre seus braços, um abraço bem grandão, abre ele, dá um metro e meio. Você vai fazer isso duas vezes. Então, dobra e vai de novo. Qual a função do betume? Qual a função do betume? Não poderia usar tinta preta pra envelhecer a caminhada? Não, porque a tinta preta, legal, ótima pergunta. Quem perguntou isso? Neila, Neila, a tinta preta tamparia a tinta vermelha. Tinta sobre tinta, então a tinta de cima tampa a tinta de baixo. Se eu pegar a tinta preta e pôr em cima da tinta vermelha, a tinta pretaria tampar. O betume, ele não tampou o vermelho, ele envelheceu o vermelho. Olha que bonito que ficou. É que às vezes no vídeo... Mostra mais de partinho, pode pegar, mano. Às vezes no vídeo não mostra tanto isso. Mas aonde tem betume, continua vermelho a caminhonete. Mas parece que ela está enferrujada, entendeu? Esse é o enfeite de porta? É o enfeite de porta. E sabe o que é legal desse enfeite de porta? Quem tem porta de vidro... Pera, só se eu não perder o foco aqui, ó. Três metros, dobra ao meio de novo. Tá? Então, três metros dobrado. Aí eu tornei e dobrei ao meio. Hoje eu fiz essa medida, eu lembrei de vocês. Olha onde eu aprendeu. Ó, vou fazer aquele lacinho da... A gente fala da orelhinha. Isso tudo tem bem explicadinho pra quem tá aqui na primeira vez. Às vezes vai falar assim, nossa, mas ela tá explicando de qualquer jeito. Não, é porque as minhas alunas que já estão aqui na aula, nós estamos acho que hoje a oitava, nona aula, né? Então, pra não ficar repetitivo, ensinando sempre por quê. E décima aula. Porque cansa, gente, cansa. Então, eu não canso de ensinar, mas eu sei. Porque quando eu assisto um curso e fica voltando e voltando, não tenho muita paciência, não. Então, eu me coloco no lugar de vocês que estão aí, tá? Então, quem tá pela primeira vez, depois, assiste as outras aulas. Se quiser pegar detalhes dessas peças que eu estou sendo mais objetiva hoje, tá bom? Colei com a colinha instantânea. Nas outras aulas eu falo porquê dessa cola, a diferença da cola. Então, toda aula vocês vão ter uma novidade comigo aqui. E eu não vou ficar sempre repetindo as mesmas coisas pra não se tornar cansativa. Passo a colinha de novo. Viu que eu deixei as pontinhas bem compridinhas, ó? Carla, amiga, você entrou agora, amiga. Você nem sabe o erro que o Rogério fez. De novo? Carla, você vai ter... Senão você vai ter voltado, não. Carla, depois você vai assistir e me fala. Ó, agora eu vou usar aqui umas continhas de madeira pequenininhas, ó. Só pra fazer um charme, tá? E aí, a gente vai colocar. Por isso que eu escolhi o sisal fino. Coloco. Olha o tamanho do fio. Mas eu vou trazer a bolinha mais pra cima. Vou dar um nó pra essa bolinha não cair. E vou cortar. Aqui. Eu não pinto MDF, mas quase toda quarta-feira eu tô aqui. Porque eu amo suas aulas e está me inspirando. Logo eu vou criar coragem pra pintar. Você ainda não criou coragem comigo? Mas, gente... Não, crie coragem. Comece a pintar. Deixe sua casa mais bonita. Presentei. O Natal tá chegando. Amigo secreto. É isso, gente. Ó. Aqui. Eu vou colocando as bolinhas. E aí a gente vai medindo a altura, tá? Vocês vão escolhendo aí a altura. Tem essas bolinhas no site? Tem. Tem, né? Tem. Algumas já se esgotaram, mas essa... Nossa, eu sujei minha mão de betume. Olha a situação. Onde será? Na minha camiseta. Isso aí é a... O universo. É o universo. Ei, Rogério. Hoje você olha. Vou te contar uma coisa. Eita. A bolinha ficou envelhecida. Tá. Corta. Não precisa. Se vocês não quiserem colocar, não precisa. Se vocês quiserem colocar uma pontinha, essas continhas vermelhas também. Fica muito bonitinho. Verde, que é a corzinha, né? Que vai combinar com os enfeites que a gente fez. Ó. Quem quiser fazer esses aqui no estilo farmhouse, no preto e branco, no caramelo com marrom, aí vocês fazem, né? Os apliques nesses tons, tá? Essa camionetinha feita no preto com branco fica muito show. Vai usando a criatividade de vocês e o que vocês acham que combinem também com a decoração, né? Ó. Vou cortar esse aqui. Finalizando a nossa peça, nós já vamos... Vocês querem mais uma técnica ou chega? Que horas são? Ó. Oito e meia. Meia hora a gente faz a outra. Vocês querem ou encerra por aqui? Amo o farmhouse. Vai lá. Quem quiser, fala quero. Se vocês quiserem descansar também, beleza? A gente faz na segunda-feira. Vai ficar gravado. Mas a gente vai fazer mais uma técnica. Outra. Sim? Vocês vão ficar comigo aí? Mais uma. Mais uma? Bora lá, quero. Beleza. Vocês não me deixam aqui sozinha, hein? Ai, meu pai. Vamos lá. E essa aqui vai... A que eu vou fazer, eu vou usar na minha casa. Aí eu vou colocar perto dessa que vai ficar bem linda. Bem linda. Aqui. Acho que eu coloquei em todos os fiapinhos aqui. Se ficou algum... Não. Beleza. Ai, gente. Olha que linda. Pronta a nossa aula. Feliz Natal certinho. Aê! Ó, vamos colocar ela do lado. Pra vocês poderem ver, ó. A diferença que eu falei pra vocês. Essa daqui eu coloquei o cordão onde ele vai ser pendurado. Uma conta de madeira. Dá pra ver, né? Vocês estão... Deixa eu segurar aqui. Ó, essa aqui eu coloquei uma conta de madeira maior e o cordão grosso, tá? E aí eu coloquei o laço fininho com as continhas finas. Tá vendo? Essa aqui eu optei por não colocar no cordão grosso. Colocar no cordão de sisal fino. E fiz mais delicadinho. Tá? Pra vocês poderem ver. Essa também ficou mais clarinha a pintura. Essa ficou mais escura. Eu trabalhei mais com o betume. Então, vocês podem ir fazendo isso, esse joguinho. E quem perguntou aí se essa peça ela é pra porta... Uma dica legal que é o que eu ia entregar, é que o fato dessas peças serem leves, porque ela é no MDF de seis milímetros, tá? Ela não pesa. Você pode colocar fita dupla face. Não coloca esse cordãozinho aqui no caso. Coloca a fita dupla face atrás. E quem tem porta de vidro, quem tem porta de metal, quem quiser aplicar ela na parede, que não queira furar, né? Então, você vai com a fita dupla face. Então, você não precisa furar a porta, não precisa furar a parede. Ou muitos têm porta de metal hoje, de vidro, essas que estão usando bastante. E aí fala, nossa, eu não consigo colocar uma guirlanda porque é pesada. Se a porta for de correr, não tem nem como colocar aquele ganchinho pra guirlanda. Então, no caso, você pode fazer essa daqui. E, claro, você vai colocar numa altura até onde a porta, né? Não vai, de repente, a hora que ela fechar... Entenderam, né, gente? O raciocínio, né? Beleza? Então, vamos pra nossa segunda peça. Nossa segunda arte do dia. Olha o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer uma penca. Vocês estão vendo muito, muito nos meus vídeos, nos meus stories, nas nossas aulas, as pencas de corações, que são lindas, com palavras. Mas eu queria fazer uma penca de pinheirinho de Natal pra eu colocar bem na lateral da entrada da minha casa. E ele vai cinco pinheirinhos dentro do pacotinho. Você encontra eles ali dentro da nossa loja online. As medidas estão todas certinhas. E tem uns que a gente vende individuais. Quem quiser comprar individual também pode comprar, tá bom? Vocês que escolhem. Vou pegar aqui o pratinho. Vou pegar de novo a tinta verde musgo. Ó, nós vamos usar a mesma tinta que nós usamos pra fazer o pinheirinho da caminhonete. Por isso que eu falei que nós vamos usar, assim, vai ficar combinando, tá? Aí, você vai vir com um rolinho menor daquele kit que a gente já usou aqui várias vezes. Vocês viram como que é bom esse kitzinho? E a gente vai... Nossa, agora a gente fala umas coisas, né? Nem vou repetir. Ó, aí a gente vai... O meu aplique que errei, tô repetindo umas quatro, cinco vezes, né? Mas isso que eu falei agora ficou feio. Tá bom. Ó. Segue aí. A gente vai rolar aqui... Agora tô tendo cuidado com o que eu vou falar. As duas cores no rolinho, tá? E aí nós vamos passar no pinheiro. Ó. Deixa eu colocar aqui. Não vou com ele de pé, assim. Eu vou com ele na horizontal pra fazer essa mesclinha. Olha que fantástico. Vocês imaginavam que era assim? Imaginavam, amoreca? Não. Eu só sei se ele responde. Eu imaginava. Ó. Fala pra mim, gente. Qual é a dificuldade, gente? Vocês falarem que não pintava porque... Ah, era difícil? Agora acabou, hein? E eu não quero que fique muito marcado, não, tá? Fiz aqui só pra vocês poderem ver. Vou mostrar um bem de perto. Aí a gente vai fazer a nossa... Ah, posso deixar do jeito que você fez no início, Keila? Pode. Mas esse aqui, como é o meu, eu confesso pra vocês que eu gosto mais natural, tá? Mas eu vou fazer de novo pra vocês poderem visualizar. Tá? Lindo. Qual é esse verde mais fácil? Esse se chama chá verde. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui de novo. Pode, amor? Pode, bora lá. Ó, você vai rodando. Então tá a tinta do ladinho da outra, tá? Ó. Aí. Só pra mim que os comentários ficam na frente das peças, não. Deve ter alguma forma aí pra baixar os comentários pra quem tá assistindo. Ó, agora... Vamos lá. Vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Gente, a gente não sabe. Se alguém souber como é que... Pode ajudar a nossa amiga aí. Ajuda que a gente... Ó. Passei aqui. Então vai ficando o degradê, ó. Passei aqui. Vou até mostrar depois as duas pra vocês poderem escolher. E passei aqui. Aí vocês vão dando um arremate. A mão tem que tá leve, tá? Bem devagarinho. Pra fazer essa belezura. Ó. Vocês escolhem. Ó. Tá? O que que tá ali, amor? Ali, ó. A pessoa falou pra não ficar o comentário. Digita arroba e não envia. Ah. Os comentários não dá pra tirar mais. Ó. Rosemary falou ali pra digitar o arroba e não enviar. É que se tirar os comentários e alguém mandar pergunta aí eu não consigo responder pra vocês. Por isso que a gente não tira, tá? A gente não tem como tirar. Não dá? Não. Eu achei que tinha. Bom, beleza. Ó. Então... Só pra vocês poderem... Funciona. Obrigado. Deu certo. É. Põe um arroba, alguma letra lá e não envia. Porque aí... Fica limpo o espaço. Eu não conheci isso também não. Tô aprendendo com vocês. Ó. Então vocês podem escolher, tá, gente? Quem quiser deixar assim... Difícil, as duas estão lindas. Mais marcado. Deixa desse jeitinho. Eu prefiro assim mais natural, tá? Eu... Como vai ser que eu vou usar em casa, então eu vou fazer assim, tá bom? Mas eu quis mostrar pra vocês que fica muito bonitinho. Isso aqui numa peça grande, como essa aqui também, ó. Se quiser voltar o celular lá agora, pode voltar. Tá? Vocês podem fazer a mesma técnica. Mas eu já vou entregar pra você uma dica importante quando você for fazer essa mescla com o rolinho numa peça grande. Como a largura é maior, então aí você tem que usar um rolinho que ele vai quase ou inteiro a largura da peça pra ficar o degradê. Por isso que eu escolhi aqui o rolinho pequenininho, porque eu já tinha visto que ele daria mais ou menos, né, o tamanho de cada babadinho aqui, digamos assim, do pinheiro de Natal, tá? A tinta tá bem molhada, então eu ainda consigo fazer o degradê, ó. Opa! Tá? Agora eu vou mais rapidinho. Vocês conseguiram pegar direitinho o detalhe de fazer esse degradê no pinheiro? Conseguiu ou vocês querem que eu faça mais uma vez? Se conseguiu, porque aí a gente vai adiantando. Ok? Essa outra parece 3D. É. Fica bem legal. Ela dá um... E pessoalmente, eu acho que ela fica até mais bonita do que tá no vídeo, tá? Essa técnica. Bem bonita mesmo. Primeira vez que eu ensino ela assim na... na internet ou na TV. Ó. Aqui. Vou fazer de novo aqui, tá? Então, sempre escolho a parte escura embaixo e a clarinha em cima, ó. Porque seria a luz, né? A luz e a sombra, tá? E agora eu vou tirando a marca porque eu não quero que fique tão marcadinho. Aí vocês fazem umas mais marcadinhas, outras menos. Tá? Ó. E aí vamos do outro lado. Agora eu vou mais rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando, tá? Oi, amiga Júlia. O ritmo está ótimo? Que bom. Ó. Alguém recebeu o material essa semana aí? Conta pra mim. Eu tô preparando uns brindes. Olha essa aqui bonitinha, bem marcadinha. Ó. Eu tô preparando uns brindes pra vocês com tanto carinho. Vocês estão gostando, gente? Quem recebeu aí já meus brindes? Quando eu vou separar eu fico imaginando se fosse eu. Qual que eu iria querer? De acordo com o pedido. Aí eu fico assim, sabe? Ah, essa pessoa pediu bastante coisa. Quando tem tipo medalha de São Bento, coisas de religião, aí eu já mando um brinde voltado pra essa área. Quando é tudo de Natal eu mando um brinde voltado pras coisas de Natal. Será que eu tô acertando? Conta pra mim quem recebeu aí e quem gostou do brinde. Porque às vezes eu fico na dúvida. Será que eu vou agradar, né? Eu gostaria de receber isso. Será que a pessoa vai gostar? Adorei meu mimo, Rose. Ah, que bom, Rô. Amei meus brindes. Nádia. Então tá bom. Ó. Olha que lindo que ficou essa composição de cores. Grava aí. Verde musgo e verde... Chá verde. Chá verde é cintilante e o verde musgo é fosco. Não precisa ficar todos iguais. É bonito que fique uns mais claros, uns mais escuros, tá? Pra que na hora que a gente monte a penca fique... legal. Acelerando a secagem. Recebi, mas não abri ainda. Como você conseguiu? Meu Deus! Quando eu recebo uma coisa eu tô no lugar da hora de abrir. Agora nós vamos fazer do outro lado porque como é penca às vezes ela vai virar se você colocar ela suspensa que não tem o apoio da parede de repente há um pilar e tal. Então faça dos dois lados, tá? E aí pra vocês treinarem eu falo isso sempre pra minhas alunas aqui na aula. pra vocês treinarem a pincelada, pra vocês treinarem a... Quando compramos na loja física queremos brinde também. Tem café. Tem o café. Tem café, tem bolo, tem bolacha, o que mais, moreco? Tem dia que tem cueca virada. Gente, mas estão os... Olha, mas está cada café. ali atrás perguntou da igreja, assim, a gente comentou no início do vídeo, né? Da igrejinha. Sim. Daqui a pouquinho vocês vão decidir o que vai ser na próxima aula. Eu estou um pouco tendenciosa pro que eu gostaria de fazer. Vou expor pra vocês que eu estou com muita vontade de fazer essa técnica, essa peça que eu ainda não fiz, mas é vocês quem vão decidir, tá? Ó. Aqui. Hoje saiu mais novidades, mas eu ainda não alimentei a loja online, não conseguimos, tá? A Rô cortou hoje. Beleza. Pessoal, tá legal ou tá muito rápido? Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Ah, eu gostei de futebol. Vou ficar pintando melhor. Não, 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 não. Leda. Boa noite, Leda. Oi, Leda. Lindeza. Que bom te ver aqui. Aí, minha amiga. Agora, ó. Leda, nós temos aula aqui ao vivo toda segunda e quarta. Sete e meia da noite. Anota aí pra você não esquecer, tá? Já que você não tá conseguindo vir aqui, ó. que ela mata a gente. Ó. Vamos lá. Gente, mas, ó, é uma coisa assim, que é fato, né, que eu gosto muito de conversar com vocês sobre isso, é em relação realmente, né? O que que vai fazer você vender suas peças? Você sempre ter peças diferentes. Ou, aquele que comprou já uma peça sua, se você não ter uma peça diferente pra mostrar pra ele, ele não vai comprar outra peça igual. Entendeu? Então, quando ele, cada vez que ele for ali, ou que você postar no seu Instagram, ou você que participa de feira, você levar uma peça diferente, as pessoas, elas começam a falar assim, opa, peraí, eu tenho um aniversário hoje pra ir, peraí, que eu acho que aquela pessoa, né, a minha colega lá, vende isso daqui. Vou ligar pra ela, vou mandar um WhatsApp pra ela. Comecem a postar, tá, no Instagram de vocês, no Instagram, uma loja na mão de vocês, tá? Quando eu comecei, infelizmente, a gente não tinha isso, não tinha internet. Eu comecei vendendo meus paninhos de prato de porta em porta, batia palma e vendia. Hoje, vocês têm uma loja na palma da mão de vocês. Não desperdicem isso. Aproveitem mesmo. A internet, ela tem as suas desvantagens, mas tem muitas vantagens que a gente precisa aproveitar, tá? Vamos secar. Olha que lindo que ficou essa composição. Por mais pra cá que tá mais clarinho. Olha, eu não sei se no vídeo tá ficando tão lindo quanto tá ficando aqui, tá? É espetacular essa cor. quem tá entrando agora que não nos conhece, toda segunda e quarta-feira nós temos uma aula ao vivo de artesanato. Hoje, nós já fizemos uma peça, nós estamos na segunda peça da aula pra vocês verem o quanto que é rápido e prático, tá? Ó, lateral. Olha o brilho disso. Conseguem aproximar aqui? Olha o brilho disso aqui, galera. Ó. Assim. Ó. Vocês conseguem ver esse brilho da tinta? Ó. Ó. Tá maravilhoso, tá lindo. Ó. Tá? Aí na lateral, eu nem vou pintar toda a lateral, só isso aqui, ó. Tá? Então, vocês vão correndo assim com o rolinho, ó. Dá o efeito de sombra também. Porque já dá o efeito de sombra, ó. Ótimo. Aí, embaixo. Embaixo vai aparecer uma penquinha. Em todos. Engraçado que quando a gente olha essa peça, né, crua, esse pinheirinho sem pintar, às vezes a gente não dá nada pela peça, né? Tipo, o que eu vou fazer com isso? Olha depois de pronto. Que legal que fica. Passar a lateralzinha. E... Esse brilho é da tinta cintilante. Ele é um brilho tão sutil, né? tão discreto. Ó. Aqui. Peraí que eu sujei aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo que é legal? Se acontecer de sujar que eu fiz aqui, vai... E aí faz de conta que vocês queriam fazer tudo, ó. Tá? Não deixa a marquinha, não. Olha lá, ó. Ficou mais bonito ainda. Ó. Tinha borrado. Acrilex, tá? Nós só trabalhamos com a Acrilex. Eu não tenho outra marca. Casa do Artesanato aqui em Canela, só Acrilex. Já contei aqui um pouquinho a minha história com eles. Devo muito, tenho um carinho muito grande por essa marca. então, a gente optou por só ter eles aqui. Aqui borrou também, ó. Tá vendo? Mais um, dois que eu escapei o olhinho e... Aí vai. Não pressiona, tá? Ele tem que ficar com a mão bem leve pra não acontecer de... Beleza? Então, pintei a lateral, pintei a parte da frente de todos eles. Agora eu vou só dar uma acelerada na secagem. Eu vou pedir só uma gentileza pra você, amor. Tem um saquinho de pontas ali, ó. Que ela é a média, que ela é encerada, tem aquele brilhinho. Mostra pra mim. Essa é a mista. Vou usar ela. Muito rápido. Não é, Tânia? Rápido, né, amiga? Ó, agora, outro detalhe. Às vezes, como eu falei na peça da caminhonete, ele vai, o pinheirinho, ó, com esse... Quando o laser tá cortado, às vezes a pessoa fala Keyla, tá sem um furo. Não tá. Pega, ó, vou colocar de volta. Taca um negocinho aqui, pega a tesoura, ó, coloca, ele sai. Tá? É porque o corte do laser, tá vendo? Ó. É que às vezes a gente tira, não dá pra ficar fazendo tipo assim, um a um, tirando a bolinha aqui, ó, apertam, estão mais durinho, perfeito. A estrelinha, você pode escolher se você quer a estrelinha vermelha, se você quer a estrelinha branca, se você quer a estrelinha dourada, se você quer a estrelinha amarela. Eu, quase todos os meus pinheirinhos, esse ano, eu quis colocar a estrelinha vermelha envelhecida. Não deixar aquele vermelho muito, cheguei, tá? Então, eu peguei a mesma tinta vermelha pro cintilante, como aqui eu já fiz toda a parte verde, eu vou guardar a tinta, como eu já ensinei, e aí a gente já vai pra parte da estrelinha do pinheirinho, tá? Vocês vão ver a finalização da peça, que bacana que fica, gente. Isso aqui é uma dica de presente muito legal, que encanta os olhos de quem recebe, tá? E barata. Preço também é bem, bem legal. Um pouco atrasada. Tranquilo, fica gravado. Vai ficar gravadinho, tá? Aí eu vou pegar aquele vermelhinho que é o púrpura, com aquele pincelzinho que eu já falei pra vocês, que vocês podem escolher aquele que você quiser, pequenininho, que você tenha mais facilidade pra trabalhar, e vai fazer igual a caminhonetinha, só dá aquelas leves batidinhas com a tinta vermelha, lateral, eu vou fazer na lateral e na frente, que depois a gente vai fazer do outro lado, tá? Então, vermelhinho e lateral. Não tá cobrindo toda a peça, vocês estão conseguindo enxergar que fica meio falhadinho? É esse o objetivo mesmo, tá? Não é cobrir, fazer aquela coisa vermelha, chamativa, não, não, não. Bem sutil, bem envelhecido. Ó. Só uma sujeirinha mesmo. Aqui. Tá certinho, vocês estão conseguindo pegar direitinho, ó que legal, tá todo mundo aí, ninguém saiu. Gostei de ver. Ó. E aí, quarta-feira é bom, né? Não tem concorrência, é futebol. Eu não canso de pintar, gente, vocês ficam até meia-noite, a gente fica até meia-noite pintando aqui. Eu tô com fome. Ah, more, quem tá com fome? Eu não quis lanchar antes de entrar. Sempre lancha. Eu falei, more, quer que prepara o lanche antes? Não, não. Quer diminuir. A Luninha, eu coloquei uns biscoitinhos pra ela lá, ela tá se divertindo. Ó, agora eu vou fazer do outro lado. Olha só, borrou aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Vem com o rolinho, parte escura e já cobre. Não deixa, hein, gente? Não deixa. Você, se, olha, se eu ver um trabalho de vocês mal feito e falar que fez com a Keyla, eu vou puxar a orelha de vocês. O acabamento é tudo. Ah, vai ficar do avesso, não tem problema. Tô sempre o curioso que vai olhar o avesso. Ó. E... Ah, que gracinha, gente! Vai ficar lindo na nossa porta. Na verdade, não é na porta, tá? Minha casa aqui tem a porta e aí tem uma lateralzinha, assim, sabe? Tipo um... Como chama isso? Não sei. Uma lateral. Tem o batente da porta, assim, e aqui na lateral. Então, aqui tá a minha guirlanda e eu vou colocar penquinha aqui do lado. Eu vou mostrar pra vocês, vocês podem fechar. Próximo story. Próximo story. Aí! Agora que a gente vai vir pra parte final, eu vou pegar aqui o betume em cera de novo. Vou lavar o pincel e vou dar só uma envelhecidinha, como eu falei pra vocês, na estrelinha. Ó. Betume tava aqui no papel. Tá? Eu já sequei aqui o vermelhinho. Aí a gente vai... Igual a gente fez na caminhonete, tá? Ó. Não é em todo. É só alguns lugares. Pinheirinho, mesma coisa. Não é em tudo. Ó. Só pinceladinhas, ó. Aqui. Ó. Tá vendo como que já dá um detalhe diferente, ó? E aí a gente vai fazendo isso. Vocês conseguiram pegar aqui direitinho, ó? Só o cantinho, só a sujeirinha. Na realidade, é a técnica que eu ensinei vocês fazerem hoje na caminhonetinha. Tá vendo que a gente tá utilizando ela no pinheiro, ó? Pode chegar mais perto? Pode. Bora lá. Você vai balançar um pouquinho. que é pra tirar ele do... Ó. Lembra que eu falei da caminhonete? Vamos fazer essa aqui, amor, ó. Pode vir aqui. Ó, Nádia. Bem no cantinho. Eu começo de fora puxando pra dentro. Eu não posso fazer, gente, de dentro pra fora, porque aonde eu bater o pincel fica a marca. Então, sempre, ó, de fora que ele fica escurinho. Igual a gente fez a caminhonete. Eu mostrei pra vocês a caminhonete. Ou batendo, ó. Ou puxando, ó. Em alguns lugares só. Eu não faço em toda a peça. Só pra dar esse... Porque eu... Se vocês quiserem deixar só assim, tá lindo também, não tá? Ó. É que, como eu falei, como esse aqui é meu e o meu estilo, quem me conhece, sabe? Que eu gosto das coisas mais assim. Mais rústico, o estilo farm, sabe? Mais discreto, nada de brilho. Eu não quero brilho esse ano do Natal. Ó. Na minha decoração não vai caber. Às vezes, quem mora em São Paulo, que a casa tem um estilo mais moderno, não é de madeira como a minha casa. a minha casa, ela é toda de madeira, piso de madeira, parede de madeira, tudo de madeira, igual a nossa loja aqui. Então, não cabe aquele Natal com aquele brilho, com aquela coisa muito artificial, sabe? Então, eu quero uma coisa mais assim, ó, mais aconchegante, ó. Tá? Por isso que eu tô envelhecendo, tá bem? Mas, quem não quiser fazer o betume, deixa do jeito que tá, que tá lindo. Ó. A gente pode fazer o seguinte, que eu acho que vai ficar legal aqui. Eu vou fazer de um lado com o betume e o outro lado eu vou deixar sempre. Vamos enxácar, criamos esse estilo. Ah, então, eu acho que tem muito a ver com a casa de fazenda, né? Casa da, assim, que nem eu aqui na serra. É o estilo de, de decoração aqui, cabe esse estilo. ó. Tá? E esse lado está sem, vamos lá, vamos deixar, ó, sem e com. Ah, vou passar aqui, gente, eu não aguento. Depois eu não vou me sentir bem, ó. Eu vou ficar olhando e vou falar, ah, não. Ó. É rapidinho, tá? Vocês estão conseguindo pegar direitinho? Esse, essa penquinha vocês podem fazer também no estilo gingerbread, tá? Que é os biscoitinhos que eu ensinei vocês fazerem já aquele pinheiro grande, lembra? Também fica bem bonitinho, imagina uma penca de biscoitinhos de pinheiro. Aí vocês vão, quem tem criança em casa, né, eu acho que quem tem criança que agora no Natal vocês fazerem esses temas de biscoitinho, criança ama essas coisas, né? Fica mais lúdico ainda o Natal. Ótimo, tá? Agora, antes de eu finalizar a peça, se eu quiser voltar o celular lá, eu já vou começar a colocar o cordão pra que depois eu não fique mexendo tanto no pinheiro porque vai ter algumas coisas que vão estar molhadas e eu não quero correr o risco de estragar, tá? Primeiro, eu vou pegar um pincel aqui, você pode pegar até uma escova de dente, quem tiver ali uma escova de dente pode pegar. Eu vou usar tinta cintilante, eu vou molhar num pincel de cerdas duras. Nossa, você já ensinou muita coisa. De cerdas duras, hã? Você já ensinou muita coisa. Ó, pincel de cerdas duras e vou, dá pra ver aqui, né? Ó, por isso que sempre você tem que forrar a sua mesa, olha que legal. Pincel de cerdas duras ou uma escova de dente. Não precisa comprar aquele pincel de chapisco, não, tá, gente? Pagar a cara naquilo lá que faz esse mesmo efeito aqui. Uma escova de dente velha, né? É. Depende a situação da escova também, senão, se for macia e escova, não vai fazer isso. Tem que ser uma escova de cerdas média ou dura. É dura que fala? Macia, média ou dura? Não tem mais dura. Não tem mais dura. Não, média e macia. É só média e macia, né? Nossa, minha época tinha... Consegui fazer um porta guardanapo de pinheiro que tinha aqui. Ah, mais legal. Correu, hein? Ó, agora, vamos lá de novo. Obrigada, Gi. Vamos lá, ó. Ele fica bem fininho, gente. Ó. Bem chapiscadinho, Charlie. Forra a mesa de vocês, por favor, pra depois vocês não me xingarem. Tira, se a cadeira tiver estofado, tira a cadeira de perto, que depois se pingar a tinta, chapiscar a tinta, não sai. Tá? De estofado da cadeira. Ó. Ótimo. Vou acelerar a secagem de novo. Ela é muito bonitinha, essa técnica. técnica. Ótimo. Meu Deus, o quanto que o pessoal sofria pra fazer esses degradês aqui. Quando eu comecei a ensinar essas técnicas pra minhas alunas, eles imaginavam que era daquele jeito, sabe? De jeito nenhum. Eu sempre faço a técnica de uma forma que você consiga, ó, produzir pra poder vender, ter lucro. Porque senão a pessoa desiste de fazer artesanato. Porque ela fala, nossa, eu faço, fico dias pra fazer e quando eu vou vender ninguém paga o que vale. Então, a gente tem que fazer uma coisa bonita, mas que o pessoal vai pagar. Um metro e meio, ok? Então, vamos ter, ó, um, dois, três, quatro, cinco pinheirinhos. Cinco pedaços de um metro e meio, tá? Um. Aí, pra eu não ficar medindo no braço, você pode medir direto do próprio que você já cortou, tá? Então, dois. Três. Três. Valeu, Gi. Parece aí tomar um cafezinho. Quatro. Cinco. Só não tá bom essa papadinha, Chiu. Essa aqui. Só não tá bom essas buzinadas de delivery chegando aí. Que tá chegando, deve tá chegando alguma coisa no vizinho. Deve tá chegando uma pizza, com o hambúrguer do vizinho, hein? Ah, o Gi já tá começando a pensar na comida, vocês tão vendo? Vou cortar aqui. Ó, vocês vão pegar uma continha de madeira de vocês aí. Escolha o tamanho, que nem eu falei, tá? Vocês vão escolher se você quer ela vermelhinha, enfim, aí você vai usar a tua criatividade, às vezes, o que você tem na sua casa, tá bom? Então, eu cortei cinco cordãozinho de um metro e meio, vou dobrar ele ao meio, tá? Essa argolinha que tá aqui, ó, ela já vai entrar dentro da pontinha da estrela, do buraquinho que nós já deixamos pronto pra você, tá? Ufa, mas nem respira essa menina é muito rápida. Ó, isso aí, ó, tá? Fiz isso aqui, vou até puxar um pouquinho mais pra cima da estrelinha, aí, tá? Aí nós vamos colocar uma continha, preciso que esses dois entrem dentro desse buraquinho. Agora a gente reza, porque vai entrar. Mulher fez assim, ó. Eu acho que não. Vai, mulher. Você não conhece tua mulher? Vai aqui. Segura. Ó, tá? Aí eu vou dar um nó. Vou dar um nozinho. Já não tá ficando linda, gente? Fala pra mim. Eu já tô amando isso aqui. Ó, tá? Vamos lá, todos. Vai, moreca, ajuda aí. Vamos ver. Vamos ver se o Rogério... Não, agora eu quero ver. Ó, uma bolatinha pra você. Dobra ao meio. Essa professora tá estrando direitinho. Pontinha, isso. Ó. Aí a gente já vai colocar aqui. precisa cortar a pontinha, corta. Corta as duas pontinhas sempre juntas, pra senão, se ela desfiar, aí você sofre pra encaixar dentro da bolinha. aqui entrou uma só. Tá vendo? Aqui entrou uma só. tá? Fuziu certo? Ninja. Então faz mais uma. Eu vou ter que abrir esse buraco aqui, esse negócio não dá. Ó, se a bolinha tiver com o buraquinho meio fechado, vocês vão com a tesourinha e aumenta o buraquinho. Porque ela é de madeirinha, ela aumenta, tá? Isso aqui tá difícil. Ah! Deixa eu aumentar. Ó. Isso, agora aumentou. Coloca. Jesus na causa. As minhas alunas, eu ensino, põe um durex, mas agora o durex tá longe. Vocês colocam um durex na pontinha aqui também, juntando as duas pontinhas, pontinhas, gente. Que aí você vai... Isso. Dá mais trabalho pra enfiar o negocinho na bolinha do que pra pintar a peça inteira. Aí. Aqui. Já dá um lacinho pra arrematar. Ó, o Rô já fez um. Dois. Dois, amor? Uhum. Três. Então, tamo no último, ó. Nós já vamos pro... Aqui. Tá com outro cordãozinho? Tô, montando um. Vai pro último pinheiro, tá? Olha que bonitinho que tá ficando. Tá todo mundo ainda aí? Vamos coisa de Natal. Tô doida que chegam as coisas que eu comprei da loja. Jússi. Que massa. Você me conta aí, Jússi, a hora que você receber, tá, amiga? Se você gostou. Abre a bolha aí, que é uma bolita de churrasco. Amiga, não abre, tem que ser com a tesoura. Tesoura, ela abre mais fácil. Aí. Aí agora eu vou colocar a última. Amor, qual palavrinha a gente vai colocar aí? Quero uma palavrinha. Fé? Amor, fé. Eu gosto muito da palavra bondade. Acho uma palavra tão linda. Pega bondade. Afeto, afeto, bondade. Eu acho linda essas palavras. Ó, tem várias palavrinhas que aí você pode escolher, tá? Até o Feliz Natal pequenininho também fica bonito, né? Pega várias. Vamos escolher aqui qual que a gente vai colocar. Ah, gostei. Gostei bastante. Vai ser difícil agora escolher. E aqui. Ai, bondade. Jesus! Oi, se eu fizer encomenda de materiais. Alguém tá mandando alguma coisa e eu não tô conseguindo eu seguir. ó, eu não vou colocar palavra em todas, tá? Então, agora nós vamos montar a penca. Então, tem cinco pinheirinhos, você vai pegar os cinco pinheirinhos. Tá? Gente, tem também as estrelas. Você pode fazer uma penca e mesclar, tá? O pinheiro e a estrela junto. Junto na mesma penca. Olha que bonita. E aí, você vai movimentando, eu vou agora olhar aqui, deixando eles mais simétricos, um mais pra cima, ó, um mais pra baixo. Tá? Eita. Esse aqui vai mais pra cima, pelo que eu entendi, se eu fizer o pedido em média de quantos dias pra receber, acho que é uma média de sete dias, né? Amor, vai depender. Da região, é. E outra coisa, por exemplo, se você fizer o pedido, vamos imaginar, na sexta-feira, os correios daqui não abrem no sábado, né? A gente volta a trabalhar na segunda, aí tem o tempo da produção. Então, assim, a gente tá tentando despachar, colocar nos correios o mais rápido possível, mas não depende muito só de nós, entende? O que depende de nós aqui, você pode ter certeza que fez o pedido hoje, amanhã, a gente tá tentando colocar nos correios, ó. Tá? Aí vocês vão montando, tipo, e vai vendo, assim, a altura que vocês querem, tá? Um mais alto, um menos, tá? Aqui pra mim, lá na minha altura que eu vou querer, vai ser o suficiente. Tá legal, né, amor? Fica um pouquinho mais pra baixo, né? Sim, legal, né? Muito toque. Ó, agora, detalhe pra esse aqui, agora, ó, vou até pôr mais baixo. Vocês vão pegar aqui, ó, dar um laço, dar aqui, vou passar, quero fazer devagar pra vocês verem, vou passar aqui dentro, ó, tá? E aí, eu vou puxar o contrário, porque eu quero que essa argolinha feche aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, tá? Conseguiu entender? Deu pra entender? Você conseguiu pegar? Se o Rogério pegou, vocês pegam também. Uhum. Puxar aqui. Ó, tá? Ó, tem essa argolinha aqui, ok? Ó, ele já ficou com esse arremate, tá? Então, agora eu vou fazer mais rápido, porque devagar, às vezes, eu me perco. Vocês conseguiram entender aqui o nó? É um nó, ó, eu vou fazer rápido, puxo, e o próprio negocinho do nó já fica gordinho assim, fica bonitinho, tá? Ó, beleza? Aí, galera, eu vou cortar essas pontas, não corta simétrica, deixa elas bem irregulares, não precisa ter aquela simetria muito certinho, que não é legal. Aí, nós vamos fazer de novo com aquele mesmo sisal fininho, aqui, aquele mesmo sisal, um laço pra pôr aqui, tá? De novo, um metro e meio, dobrado, aqui eu vou dobrar três vezes, ou seja, nós vamos usar quatro metros e meio de sisal. Cortei, quatro metros e meio, três braços, dobro ao meio de novo, aquele mesmo lacinho que nós fizemos na tag, e faço o laço, aquele laço com a orelhinha, tá? Ó, puxei, aí você vai moldando ele aqui na sua mão e vendo que jeito que você quer, se quer com as pontinhas maiores, menores, vamos cortar aqui. Cortou, agora nós vamos colar o laço, esse laço vai aqui, ó, vou ir mais perto aqui, tá? Oi, leitinha, amiga, ó, acho que vocês estão conversando entre vocês. Keirinha, Keilita, eu? Oi, Keilita, amiga, aqui ela já está confundida as letras ali também, ó, eu acho que a gente vai ir na próxima aula ter uns petiscos, vocês preparam, garanto que tem gente com petiscos. E o óculos, né? Ó, ó, a Teca está aí ainda, Teca, olha o que ele está falando para mim, está vendo, né? Pois acha que merece carrinho? Entrando petiscos e o óculos. Não vou falar nada, não, nem vou comentar. Envia para todo mundo aí. Coloca aqui e aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Em algumas contas do laço eu vou fazer umas pontinhas, eu vou colocar a bolinha, que esse aqui o furinho está fechado. Peguei justa que o furinho estava fechado. Abre com a tesourinha, ó, não tem segredo, não tem estresse. Colocou, dá o nó. Então nós estamos repetindo o que a gente fez na tag, tá? Para vocês gravarem bem mesmo tudo o que vocês estão aprendendo hoje, ó. Esse é o mesmo laço da penca de coração com estrela, é, né? É o mesmo laço. Se comporta, morango. Está vendo? Não, Teca, ele não perde uma. A bola está no jeito, ele vai no gol. Eu chuto, né? É, não, ele não perde uma. Se ele puder, ele vai falar. Mas eu uso o óculos, tá, gente? Agora onde ele está, eu não sei. Sumiu meu óculos, eu não sei onde ele está. É o tanto que tu usa. Mas está fazendo uma falta, tem hora que eu estou dando aula assim, eu já não estou mais. Eu falei, gente, eu estou evitando de usar, mas não vai ter mais como. Agora que eu não estou enxergando a cor da tinta. Eu estou falando aqui para vocês, eu fico repetindo, porque eu falo, será que está certo? Ó. Aqui. Aí, se vocês quiserem colocar mais, vocês colocam, tá? Ó. É gostoso? E agora a gente vai colocar aqui em algumas, em alguns pinheiros. Ele fica mais bonito, claro, essa penca, quando ele está exposto, já pendurado na parede, do que levantando aqui para vocês verem, tá? Vou virar para mim, vou escolher aqui agora. Qual, meu amor? Feliz Natal? Feliz Natal, bondade. É? Então, vamos lá. Então, eu vou colar a palavrinha Feliz Natal, sem pintar, tá? Ela crua. Pouquinha cola. Só um pouquinho mesmo, para não borrar, como eu falei para vocês, porque nós não vamos envernizar. Escolhe aquele pinheirinho que você quer, tá? Você escolheu. Cola a palavrinha Feliz Natal. Você quer em todas, amor? Você quer em todos os pinheirinhos uma palavra? Não, eu imaginei que tu iria fazer. Não, eu pensei em colocar em duas só, não muita informação. Fica legal. Ó. Porque depois, vou virar aqui, já vai ter secado. Ó, imagina só, tá vendo que um cobre o outro? Então, ó. Ó, Feliz Natal, tá vendo? Paz. A Tânia mandou um ali, ó, um paz. Eu deixei meus óculos guardados, sumidinho, e ferrei agora. ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ai, pior, né? Pior que eu sei disso. Ó. Vai, amor, escolhe a palavra, qual você quer. Mais uma só. Pode escolher. Gratidão. Gratidão? Uhum. Ai, amor, é que eu junto essa gratidão. Não te olhou. Então põe outra. Não, tá bom, ele escolheu, né? Ah, meu Deus. Por que que eu fui falar pra você escolher? Tá bom, gratidão. Tem pronta entregada na loja, sim. Tem ela e tem um expositor com bastante aplique pequeno pra fazer as pendes, os corações. Então vou pôr gratidão é verdade. Pode ser. Eu não imaginei que você escolheu gratidão. Ó, aí o gratidão vocês podem ou colocar alinhado, ou tortinho. Alinhado. Vamos lá, alinhado. Vou escolher, então. Isso tudo é o que você sentir, tá? Ó. Ou deixa o marido participar também. Ó, bondade. Porque eles também ficam felizes de participar das coisas da casa. Ó. Bondade alinhadinha também. Peraí, tá? O buraquinho aqui. A letrinha da letra D tá fechada. Estamos finalizando, tá, meninas? Bondade. Tem que ser aquilo. Agora? O quê? Ariane. Eita, Ariane. Chegou agora, bonitinha? É? Pede pra escolher e reclama. É isso aí mesmo, Ariane. Não tem como. Mas é que eu achei que ele ia escolher outra palavra. Tu não tinha entendido, né? Ó, coloca o dedo com a tinta. E vou com... Sempre no eu acho. Com a tinta. Vocês estão que estão hoje contra mim, hein? Ó. Cláudia, se precisar personalizado, a gente faz, a gente faz. batendo o dedinho aqui, como a nossa primeira aula eu ensinei vocês fazerem a tag, lembra? Ó. Posso fazer em vermelho, Keila, aqui o Feliz Natal? Pode. Faça da corzinha que você sentir, que você acha que vai ficar legal, que vai combinar com a sua porta. Ó. A minha porta é branca. Quem tem a porta de casa preta, bonita, né, Ariane, que tá usando? Sabe aquela casa que tem aquela porta grande, preta, bonita? Faz uma penta de pinheirinho assim, ó. Pode colocar a palavrinha até no preto, preto fosco, fica bonito, preto com brilho, fica bonito, porque o preto tá usando muito na decoração. Preto com marrom, preto com caramelo, tá? Ó. Dá uma acelerada, ficou incrível, insuportável. Vocês vão ter que me aturar depois eu fazer muitos vídeos na hora que a minha decoração estiver toda pronta, porque eu amei. Essa peça é minha. Bondade, feliz Natal e gratidão. Ai, amor, ficou lindo com gratidão. Gente, pega a tag pra gente colocar pertinho. Pena que é aqui, ó, depois eu vou colocar pendurada aqui, ó. Ah, deixa eu colocar já. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou tirar essa que a gente fez semana passada e eu vou dar um zoom. A gente fez segunda. Ah, é verdade. Ó, vou virar porque aqui já vai ficar na parede. Dá um zoom aqui, amor. Deixa eu sair daqui primeiro, não dá zoom comigo aqui, não. Ai, cara. Tá legal? Tá legal. Galera, olha que coisa mais espetacular. Dá pra ver direitinho ali? De longe, um pouco, pra quem é pegar mais espertinho. Deixa eu pegar. Vou pegar o celular pra mostrar pra vocês, tá? Porque vale a pena. Ó. Tirar o zoom, como é que tá tirando aqui? Olha isso, gente. Ó. De pertinho pra vocês verem. Ó. Já secou também, ó. Bem rapidinho. Ó o sombreadinho que eu falei que não precisa pintar ali, ó. Que ele já fica também com esse aspecto. Feliz Natal, bondade, gratidão. Ó. Aqui o lacinho. Eu acho que eu vou pôr até mais continhas aqui, tá? Não vou deixar pouquinho assim não, tá bom? É isso. Vou botar aqui. Deixa eu falar tchau. Ah, vou deixar aqui o quadrado. Aí. Que horas são? Nove e vinte? Foi rápido, gente, nossa aula. Bom, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? A gente tá encerrando a nossa aula de hoje. Foi uma aula muito abençoada, né? Muito iluminada. Uma energia muito gostosa. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Coração, tá? Ó. Que vocês agora tenham uma noite maravilhosa. Um bom descanso. orem por nós. A gente tá sempre orando por vocês também, tá? Que Deus abençoe a vida de cada uma. Que dê vocês cada vez mais saúde, mais sabedoria, mais inteligência. Que Deus me permita que eu consiga estar aqui toda semana, né? Podendo levar até você meu conhecimento, a minha experiência, que eu possa contribuir aí pra que você evolua cada vez mais o seu trabalho, que você consiga prosperar. e é o que eu desejo pra minha vida e pra sua, de coração. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. A gente vai se ver aqui amanhã. Não ao vivo, mas nos stories. Beijo. Fica com Deus. Boa noite, gente. Até mais.